O conflito na região etíope de Tigré está marcado por uma brutalidade extrema e todos os envolvidos podem ter cometido crimes contra a humanidade. O alerta foi dado hoje pela ONU. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, apresentou uma investigação conjunta da ONU e da Comissão Etíope dos Direitos Humanos sobre o conflito que assola o país há um ano. É vital que todas as partes atendam aos repetidos apelos para encerrar as hostilidades e buscar um cessar-fogo duradouro. Como sempre, há uma necessidade urgente de um diálogo para reduzir as tensões, evitar mais sofrimento civil e encontrar soluções pacíficas. Com base em testemunhas, o relatório da ONU denuncia ataques indiscriminados contra civis, execuções extrajudiciais, tortura, sequestros, detenções arbitrárias, estupros e saques. O documento se refere ao período de 3 de novembro do ano passado, quando começou a ofensiva contra os dirigentes dissidentes de Tigré até 28 de junho, quando o governo declarou um cessar-fogo unilateral. Desde então, a situação na região mudou consideravelmente. Na terça-feira, o governo etíope declarou estado de emergência no país diante do avanço da frente de libertação do povo de Tigré rumo à capital. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.